Olha, gente, como ficou o outro. Ficou grande aqui, tá vendo? Eu vou arrumar. Ficou grande, mas ele é muito bonito. Olha a saia dele. Não dá para vocês verem direito, mas ele é muito bonito. Olha como é que é aqui. Tem um elástico aqui. O elástico ficou bem normal, não esticou nada, porque ele é o GG. Eu tinha que ter pedido o G. Olha o modelo aqui da frente também. Ele é muito bonito. Olha para vocês verem. Mas eu vou só arrumar aqui na manga, vou desmanchar e vou arrumar. Ele é muito bonito mesmo. Deixa eu baixar a câmera aqui para vocês. Olha que lindo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Beijo, beijo grande.